Fala BigGeeks, tudo bom com vocês? Galera, a Realme veio aqui para o Brasil para brigar sério mesmo pelo mercado de smartphones, trazendo bons lançamentos e com preços também muito interessantes, e um deles é justamente esse carinha aqui, o Realme 11 5G, smartphone que você já consegue encontrar até na faixa dos R$ 1.500, e por esse preço aqui temos um smartphone muito interessante, trazendo uma tela Full HD Plus de 6,72 polegadas, traz também um chipset Dimensity 6100 Plus com suporte a Z5G, 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh, com um carregador Super Vulk de 67 watts na caixa, e um conjunto de câmeras bem interessantes, com sensor principal de 108 megapixels. O aparelho também já sai de fábrica com Android 13, traz muitos recursos, e nesse vídeo você vai conhecer todos os detalhes do Realme 11 5G, vamos descobrir se vale a pena pulsar nesse aparelho ou não, qual é o seu preço, então nesse vídeo estou trazendo todos os detalhes, mas antes de começar, já sabe, e chegou a hora de você dar a sua contribuição também, deixando o seu like, clicando aqui no botão do gostei, porque com o seu like esse vídeo vai alcançar mais pessoas, vai se tornar mais popular, vai se tornar mais relevante no YouTube, então dá essa força aí com o seu like, clicando aí no gostei, aqui no botãozinho do gostei, dá essa força aí, e você que ainda não inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, e torna o Super Geek você também. E olha, assim como acontece com praticamente todos os smartphones da Realme, o Realme 11 5G tem um visual muito chamativo, principalmente nessa opção de cor aqui, a dourada, que tem um efeito muito, mas muito bonito mesmo, o aparelho parece até ser um modelo superior do que realmente é, graças a esse acabamento que está muito bonito, vai aparecendo aqui pequenos pontos, quando você olha de perto, acho que até pela tela dá para olhar direitinho aqui, dá para ver os pontinhos que aparecem na tela, realmente ele é muito bonito. E ainda traz essa moldura aqui abrigando as duas câmeras traseiras, que é bem destacada em relação ao aparelho. Olha, para ser sincero, acho que nem precisava dessa moldura desse tamanho, já que só temos dois sensores, o principal é de respeito, tem 108 megapixels, mas o segundo traz apenas 2 megapixels, é um contraste muito forte né, um sensor de 108 megapixels do lado de um sensor de apenas 2 megapixels, mas pelo menos a câmera principal manda muito bem. Inclusive, sua câmera frontal tem 16 megapixels. Ele conta com 8,1 milímetros de espessura e o seu peso total é de 190 gramas, ele traz uma bateria de 5.000 mAh, então não é um smartphone muito pesado. E olha, até mesmo aqui as suas bordas são muito bonitas, elas são feitas em plástico, porém traz uma pintura cromada que até engana, viu, fica parecendo que temos aqui as bordas feitas em metal, porém temos aqui um acabamento feito em plástico. Inclusive, mostrando aqui os botões, nessa lateral nós temos botão de volume e também o sensor de tais, que também é o botão liga-desliga, e ele é bem pequenininho, bem discreto né. Aqui na parte inferior nós temos a saída de ódio, ele infelizmente é mono, temos também a porta USB tipo C, microfone utilizado para as ligações e uma porta P2 para fone de ouvido, que legal. E aqui nessa outra lateral fica a bandeja, vamos ejetá-la aqui para mostrar para vocês. Olha só, temos o triple slot, você pode utilizar simultaneamente dois chips mais um cartão de memória, mas com 256 GB talvez você acabe nem precisando usar aqui cartão de memória para esse aparelho. Aqui mostrando a sua tela, ela é enorme, tem 6,72 polegadas e temos um display LCD com painel IPS, resolução Full HD+, 2400 x 1080 pixels e taxa de atualização de 120 Hz. Essa tela tem um brilho típico de 550 nits e pode chegar até 680 nits, está aqui mostrando o brilho máximo. É um brilho muito bom, fica aqui num patamar intermediário. Durante os meus testes com luxímetro, ele bateu 538 lux. Para vocês terem uma ideia, tem algumas telas LCD IPS que são mais brilhantes, que vão passar dos 600 lux, enquanto que as telas AMOLED mais brilhantes vão passar dos 700 lux. Então aqui ele está num patamar bom, num valor intermediário, os modelos de entrada trazem entre 250 e 350 lux, então ele está aqui num valor intermediário. Você vai conseguir utilizar essa tela sem muitas dificuldades em ambientes mais claros, debaixo do sol, por exemplo. Então temos aqui um bom nível de brilho. E é uma tela com uma qualidade legal, resolução Full HD+, taxa de atualização de 120 Hz. Aqui mostrando também as bordas, que são finas, não são extremamente finas, mas tem um bom tamanho aqui ó. A borda superior, as laterais e também mostrando a borda inferior, essa é um pouquinho mais espessa, mas está abaixo da média quando comparado com outras telas LCD IPS. E o Realme 11 5G já vem de fábrica com Android 13 e com a interface Realme UI 4.0. Uma interface que traz algumas personalizações, como por exemplo aqui na gaveta de aplicativos, você tem as letras aqui no lado direito para você ir diretamente ao nome do aplicativo especificamente, de acordo com a sua letra. Ele também traz aqui a barra de notificações diferente, visualmente muito bonita. Aqui embaixo fica as notificações e em cima os atalhos de funções, alguns até são maiores. Aqui mostrando também o menu de configurações e reparem que a velocidade da interface é muito boa, ela é bastante suave, tem uma resposta muito legal. Aqui mostrando também as configurações da tela inicial, onde você personaliza os ícones, plano de fundo, dá para você também acionar os widgets. Ele também traz esse formato de pastas maiores aqui, mas você pode utilizar o formato tradicional com as pastas menores, basta você clicar na pasta e segurar e usar a opção em colher pasta, ele vai ficar aqui no formato tradicional. Mas quando está nesse formato grande, você consegue visualizar mais aplicativos na pasta e pode inclusive deslizar aqui com o dedo para poder ter acesso às outras pastas. Vou fazer aqui com o Google por exemplo, vou passar para cá, clicar em aumentar a pasta e aí posso ter acesso aqui aos demais aplicativos também. Mas se eu não quiser, basta usar a função em colher pasta e ele vai voltar aqui para o formato normal. Você pode também deslizar com os três dedos para baixo para poder tirar um screenshot da tela ou da página, inclusive pode também fazer a rolagem da página, se for uma página de internet por exemplo. Se você clicar e segurar com os três dedos, você consegue fazer uma captura de tela parcial. Basta você arrastar aqui e aí você determina qual área que você quer capturar. Eu posso pegar uma área menor aqui e ele vai fazer uma captura de tela parcial. Se eu estiver com o aplicativo aberto e deslizar com os três dedos para cima, eu consigo acionar o modo de tela dividida. Deixa eu pegar aqui algum outro aplicativo e colocar no modo tela dividida. Está aqui, quando eu clico aqui no centro eu posso inverter a ordem desses aplicativos e também é possível redimensioná-los aqui de acordo com a minha preferência. Você também pode habilitar uma barra lateral aqui que te dá acesso a aplicativos ou a funções. Você pode configurar, pode deixar um total de até 20 atalhos aqui. Você usa essa opção de editar e escolhe o que você quer utilizar. Então, por exemplo, é possível fazer uma captura de tela, gravar o vídeo, vídeo da tela. Dá para você abrir aplicativo como Fotos ou YouTube. E detalhe, eles serão abertos aqui no formato de janela flutuante. Essa é uma opção que existe aqui no aplicativo. Você pode abrir os apps em janela flutuante e aí você pode deslizar aqui por cima da tela. Você pode redimensionar, aumentar ou diminuir o tamanho. Pode empurrar ela para cima para ela ficar lá no cantinho. Ou você pode simplesmente jogá-la aqui para um canto para transformá-la em ícone para poder utilizar futuramente. Porém, só pode utilizar simultaneamente um aplicativo aqui em janela flutuante por vez. Cada vez que eu abro um outro aplicativo, aquele que está aberto é fechado para dar espaço ao outro. Eu posso tanto abrir esse aplicativo em janela flutuante pela pasta, como posso também usar aqui na multitarefa. Está aqui acionando o modo de janela flutuante. Pela multitarefa, eu também consigo acessar o modo de tela dividida. E aqui fazendo a rolagem multitarefa, reparem que ela é bastante rápida. Tem uma resposta muito boa. Inclusive, a velocidade aqui dos aplicativos no Realme 11 5G são muito boas. Ele eventualmente vai apresentar alguns engasgos quando você abre alguns aplicativos, como o Gmail, por exemplo. Mas no geral temos aqui uma interface com uma resposta muito boa. A velocidade da rolagem da página também acaba sendo muito boa. Você também pode habilitar os ícones seguindo a paleta de cores do papel de parede. E aqui nas configurações, no menu de notificações, você também consegue acionar facilmente aqui o modo escuro. Tanto a interface quanto os aplicativos compatíveis vão entrar no modo escuro. O Realme 11 5G também traz o aplicativo de gerenciamento e ele traz umas opções legais. Aqui, quando você clica em ferramentas, temos aqui o cofre seguro, a opção de ocultar aplicativos e também o bloqueio de aplicativos. Então, quando você acessa essas opções e você coloca uma senha, aqui você habilita aplicativos que você quer que fiquem protegidos com senha. Então, por exemplo, quando eu vou aqui no app do Booking, ele vai pedir o desbloqueio, no caso aqui, via desbloqueio facial. Somente dessa forma que ele vai abrir o aplicativo. Você pode usar uma senha, pode usar o sensor digitais também. Então, dessa forma você consegue proteger aplicativos como o app de banco. E, da mesma forma, eu também posso ocultar os aplicativos. Então, eu vou, por exemplo, aqui digitar jogo da velha e 4 vezes o número 1, que é a senha que eu configurei aqui. E jogo da velha de novo, ele vai abrir os aplicativos que estão ocultos. Esses dois apps aqui, que é o de anotações e o app market, eles estão ocultos e só vão aparecer quando eu utilizar esse código. Eu também tenho aqui o cofre seguro e eu posso colocar imagens, áudio, documentos e outros arquivos aqui dentro dessa pasta. Então, eles vão ficar protegidos dentro dessa pasta criptografada e aí a única forma de acessar é através do desbloqueio com senha. Então, temos todas essas opções aqui que trazem mais segurança ao aparelho e tudo isso rodando numa velocidade muito boa, com uma ótima fluidez, com a taxa de atualização de 120 Hz e com um desempenho bem legal através do seu chipset. O Dimensity 6100 Plus. Esse chipset faz parte da nova geração de chipsets da MediaTek e ele traz um desempenho um pouco melhor quando comparado com o Dimensity 700, por exemplo. Ele vem com um desempenho um pouquinho melhorado. Esse chipset suporta as redes 5G e vem com 8 núcleos, 2 da série de performance A76 rodando até 2.2 GHz e mais 6 de eficiência energética da série A55 rodando até 2 GHz. A GPU é a Mali G57MC2. Ele vem com 8 GB de memória RAM no padrão LPDDR4X e 256 GB de armazenamento no padrão UFS 2.2, o que não é muito comum para sua faixa de preço e acaba sendo um grande destaque desse aparelho. A bateria tem 5.000 mAh. Na caixa do Realme 11 5G veio um carregador Super Vulk de 67 watts. Esse carregador consegue abastecer 50% da bateria do Realme 11 5G em apenas 17 minutos. E com o brilho da tela em 120 lux, o Realme 11 5G gastou apenas 2% de bateria durante uma hora de ligação, mas no YouTube o comportamento dele foi um pouco estranho. Ele gastou 11% de bateria assistindo uma hora de vídeo no YouTube com o brilho da tela em 120 lux. Aqui o consumo ficou um pouco alto. Gravar um vídeo de 10 minutos com app de câmera em resolução Full HD gastou 4% e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps também durante uma hora gastou 7%. Achei que a autonomia dele poderia ser um pouquinho melhor, mas ainda assim é um smartphone que vai aguentar o dia inteiro longe da tomada sem muitas dificuldades. O Realme 11 5G também conta com Wi-Fi Dual Band, suportando as redes de 2.4 e 5 GHz, vem com Bluetooth 5.2 e também traz um NFC. Você pode, por exemplo, utilizar a carteira do Google para fazer pagamentos por aproximação, utilizando o NFC do aparelho. Quanto às câmeras, temos aqui um sensor traseiro muito bom e outro sensor que não é tão bom assim. E temos uma câmera frontal que também manda bem. Esse aparelho vem com um sensor principal de 108 megapixels com abertura de 1.8, uma lente com resolução enorme, contrastando com uma segunda lente de apenas 2 megapixels com abertura de 2.4 e que só serve para detecção de profundidade. Então, na prática, aqui somente a câmera principal se destaca. A câmera frontal tem 16 megapixels com abertura de 2.5. Tanto câmera frontal quanto câmera traseira conseguem filmarem até Full HD a 30 quadros por segundo. Mas um ponto negativo é que a câmera frontal vem habilitada por padrão para gravar em resolução HD. Isso não faz muito sentido. Tive que manualmente mudar a resolução para Full HD. A parte boa é que depois que eu fiz essa mudança, ele sempre permaneceu nessa resolução Full HD. Quem vai utilizar o aparelho pela primeira vez, precisa manualmente mudar a resolução de HD para Full HD. Isso não faz muito sentido. Câmera frontal e traseira também trazem suporte ao modo noite e consegue fazer fotos muito boas utilizando esse recurso. Inclusive, eu gostei bastante das fotos e vídeos realizados com a câmera frontal e com a câmera traseira. Ele conseguiu capturar imagens muito boas. O alcance dinâmico das fotos é muito bom. Em situações de pouca luz, ele conseguiu também entregar bons resultados para sua faixa de preço. As câmeras aqui do Realme 11 5G foram uma grata surpresa e eu já estou deixando exemplos para vocês poderem conferir. O sensor de tais do Realme 11 5G fica aqui na lateral, que é uma posição muito boa. Vamos aqui fazer um teste. Aqui. Ele não é instantâneo, mas é muito rápido. E também tem uma boa precisão. Em alguns momentos, ele teve um pouquinho de dificuldade para ler. Ele não leu de primeira. Eu tive que usar duas vezes aqui para fazer a leitura, mas agora ele está acertando. Talvez eu não tenha registrado corretamente aqui o meu polegar. Mas nesse momento, está funcionando direitinho. E aqui mostrando o desbloqueio facial. Esse, sempre muito bom. Bastante rápido. Bastante preciso também. Dificilmente ele erra. Tem aqui uma boa precisão. Aqui mostrando hoje para vocês. Mas ele é mono, só sai apenas aqui por baixo. Tanto que abafa completamente. Eu tenho um dedo de cima. Volume é alto. Mas ele é um pouco abafado. É como se tivesse uma caixa abafando o óleo aqui. Volume é alto, mas... Olha só, falta um possível de qualidade, hein? Se pensa em tela, a primeira coisa que vem na cabeça da gente são as telas para bolete. Que estão presentes nos smartphones premium, em vários aparelhos intermediários. Sabe, o som é meio flat, assim, meio plano. Tudo se fala em tela OLED. Faltou um pouquinho mais de áudio cristalino aqui no aparelho. Mas nada que vai atrapalhar aqui na hora de ouvir as músicas. E aqui mostrando o display de 6,72 polegadas. É uma tela enorme com resolução Full HD+. Taxa de atualização de 120 Hz. Aqui mostrando também para vocês os ângulos de visão. E ela traz um brilho intermediário. O Realme 11 5G também vem recheado de acessórios. Na sua caixa, além do cabo USB-C e do carregador Super Vulk de 67 watts, ele também traz capinha, vem os manuais, a ferramenta de remoção do SIM card. E ele também já conta com uma película pré-aplicada para poder ajudar a proteger a sua tela. E olha, o aparelho está com um preço bem interessante no momento que eu estou gravando esse review. Ele pode ser encontrado até por R$ 1.529. Isso na versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Eu acho que tem nenhum concorrente com essa quantidade de memória RAM e armazenamento saindo por esse preço. Normalmente você vai encontrar aparelhos com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Claro que ele não vai ganhar em tudo. Por exemplo, tem muitos aparelhos nessa faixa de preço que já trazem lente ultra-wide, que não está presente aqui no Realme 11 5G. E alguns modelos, como o Galaxy A34, contam até com a proteção contra água e poeira, outro recurso que não está presente aqui. Ele também ficou devendo o som estéreo, que é um recurso que também existe em outros aparelhos nessa categoria. E alguns smartphones já trazem também a tela OLED, que também não está presente aqui. Mas ele também traz vantagens, como o seu carregador de 67 watts, que é um recurso que não está presente em todos os aparelhos. Tem uma câmera principal com uma resolução bastante alta e que consegue entregar também um bom desempenho com resolução de 108 megapixels, apesar de que ela só filma em até Full HD. Ficou devendo aí gravação em 4K. E temos também um visual bastante ousado, bastante diferente. O Realme 11 5G é um smartphone muito bonito, principalmente nessa opção de cor aqui, que realmente chama bastante atenção. Então, considera aqui que o Realme 11 5G, nessa faixa de preço, saindo por R$ 1.529, com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, é uma ótima opção. Vai entregar um bom desempenho, tem uma interface cheia de recursos, é um smartphone visualmente muito bonito e que consegue fazer fotos e vídeos bem legais, principalmente com sua câmera principal de 108 megapixels. Bom, galera, então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de deixar seu like. E você que ainda não é inscrito, se inscreva. E torna-se big geek você também. E a gente se vê, claro, no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!